As visitas na Vila São Cotolengo estão proibidas desde a morte da oitava vítima, uma mulher de 54 anos, que morreu no domingo. É o primeiro caso confirmado de H1N1. Os outros sete ainda são investigados. Todos eram internos do abrigo de idosos e deficientes em Trindade, região metropolitana de Goiânia. As autoridades de saúde negam que haja uma epidemia na cidade, mas a população está alarmada. Eu acho que deveria vacinar até a população toda de Trindade, porque isso aí pelo ar pega todo mundo, né? A gente está tendo uma preocupação, sim. Na sexta-feira, morreu um paciente no Hospital de Urgências de Trindade, também com suspeita de gripe. Por conta de mais esse caso, hospitais ficaram lotados e muita gente foi às farmácias para comprar produtos de proteção. Aumentou muito a procura sobre álcool em gel, máscara, aumentou bastante a procura. Também aumentou a procura de luvas. O medo está muito grande da população. O novo caso também deixou o sistema de saúde de Trindade em alerta. A doença pode estar em outros pontos da cidade, além da Vila São Cotolengo. Ele não tinha nenhum contato com a Vila São Cotolengo. É isso, não dá para a gente limitar. No momento, o que a gente tem de confirmação são os casos da Vila São Cotolengo. Mas esse vírus não nasceu lá dentro, né? Ele vem de algum lugar. A campanha de vacinação está prevista para o fim de abril. O governo de Goiás pediu ao Ministério da Saúde uma antecipação de doses para o município de Trindade. Um pedido que dificilmente vai ser atendido. A Secretaria Municipal de Saúde fez a solicitação para Goiás, para o estado de Goiás, nós já repassamos essa solicitação ao Ministério da Saúde para que priorize, para que assim que a vacina chegue, priorize o estado de Goiás. Agora, é importante lembrar que é uma vacina importada e essa vacina ainda não chegou no Brasil. Então, hoje, não temos como antecipar essa campanha de vacinação. Sem as vacinas, o único jeito é tentar evitar a doença. Evitar locais de aglomeração de pessoas, lavar as mãos com água e sabão, evitar tossir e proteger os nariz e a boca quando tossir. Então, esse tipo de situação nós estamos orientados a fazer.